Olá, muito boa tarde, meus queridos alunos. Eu sou o professor Henrique Littay, do canal Lógico Online. Seja muito bem-vindo. A gente vai fazer a revisão. Esse material já é de função a fim. Revisão de exercícios vestibulares. Esse material de exercícios vestibulares, a gente vai tentar fazer uma aplicação geral, aplicação do que é função no primeiro grau, que é função a fim. Alguns exercícios fáceis, alguns exercícios mais complicados. Então, anote tudo detalhadamente. Entendido? Determine o valor da função a fim, f de x igual a menos 3x mais 4, para x igual a 1, x igual a 1 terço, x igual a 0, x igual a k mais 1. Quando a gente fala que é uma função, que ele está dizendo aqui, que é uma função f de x igual a menos 3x mais 4, e ele fala f de alguma coisa, quando ele fala f de ar, significa que é menos 3, e onde tiver x, você substitui pelo a, pode ficar 3a mais 4. Então, quando ele pergunta aqui na letra A, quanto que é f de x para x igual a 1, ele quer saber quanto que vale f de 1, ou seja, x igual a 1. Vai ficar 3 multiplicado por 1, mais 4. Tá bom? Então, f de 1 vai ser igual a quanto? A menos 3 mais 4. Isso aqui vai ser igual a 1. Letra B, fx igual a 1 terço. Significa o quê? f de 1 terço. Onde tivesse x, eu substituo por 1 terço. Menos 3 multiplicado por 1 terço, mais 4. Menos 3 dividido por 3 é menos 1. Menos 1 vezes 1 é igual a menos 1. E menos 1 mais 4 é igual a 3. Quando ele pedir f, letra C, x igual a 0. x igual a 0 significa f de 0. É, Marcela? Aliás, Vini, me dá esse controle bem aqui. O outro, Vini. Que deve estar a uma temperatura horrorosa lá fora, né? f de 0 significa x igual a 0. Isso aqui vai ficar quanto? Vai ficar 3 multiplicado por 0 mais 4. Vai ficar quanto? f de 0 igual a 4. E finalmente, quando ele fala letra D, x é igual a k mais 1. O que significa isso? Significa f de k mais 1. Onde tiver x, eu substituo. Vai ficar 3 multiplicado por k mais 1, x. Tudo isso somado com mais 4. Fazendo propriedade distributiva aqui, f de k mais 1. Isso aqui vai ser igual a 3k mais 3, mais 4. f de k mais 1 é igual a 3k mais 7. Meu Deus, eu fiz errado o cálculo. Aqui é menos k, desculpe, tá? Poxa, José, tu não falou nada, José. Vai ficar f de k mais 1 é igual a quanto? Menos 3k menos 3 mais 4. f de k mais 1 é igual a menos 3k menos 1. Quando nós fazemos substituição, não significa achar o valor de x, alguma coisa assim, entendeu? Significa fazer apenas o desenvolvimento da função, que é o que se pede nesses casos, nessas situações. Vamos dar uma olhada aqui na próxima questão, por favor. Questão número 4. Sempre tirem, por favor, o meu nome. O print da questão, tá? Caso não consigam, me avisem, tá? A gente dá uma parada aqui. Muito bem, vamos lá. Questão 4. Ele ficou assustado agora, né? Na produção de peças, uma indústria tem um custo fixo de 8 reais, mais um custo de 0,50 centavos por unidade produzida. Sendo x o número de unidades produzidas, escreva a lei da função, a taxa de variação e o custo de 100 peças. Essas funções do primeiro grau são definidas por f de x igual a x mais b, onde a significa o coeficiente que depende da... o que nós chamamos de coeficiente variante. Ou pelo menos os coeficientes que dependem do valor de x. E esse b é o que nós chamamos de valor constante. Então, nessa letra A, quando ele fala na produção de peças, aí você escreve produção de peças, vou chamar de p de x, tá? É um custo fixo de 8 reais, mais um custo variável de 0,50 por unidade. Então, esse p de x aqui, o que significa? Significa o preço total. E esse x significa o quê? O número de peças. É bem simples, tá bom? Beleza. Letra B, o que ele quer saber? Indica a taxa de variação de sua função. A taxa de variação da função é o valor associado a x, que é quanto? Aí você escreve taxa de variação é igual a quanto? 0,5. 0,5 vezes x. Se x for igual a 1, vai ser 0,5 vezes 1. Se x for igual a 2, 0,5 vezes 2 e assim por diante. Aí ele fala qual o valor inicial da função. O valor inicial da função é igual a 8. Então, vai ficar quanto? O valor inicial é igual a 8. Letra C, qual é o custo de 100 peças? Quando ele fala qual o custo de 100 peças, ele quer saber, quando x for igual a 100 peças, qual é o preço de x? Essa é a pergunta do problema. Aliás, a pergunta do problema é qual é o preço de p de 100? p de 100 da função. Fazendo o cálculo, vai ficar quanto? Vai ficar p de 100 é igual a quanto? Pega a função original, tá bom? 8 mais 0,5 multiplicado pelas 100 peças que eu quero. Então, p de 100 vai ser igual a quanto? p de 100 é igual a 8, mais 0,5 multiplicado por 100. 0,5 multiplicado por 100 é a mesma coisa que dividir por 2. Milano, tá passando bem? p de 100 é igual a quanto? É igual a 58, né? Essas funções de primeiro grau, elas são bem fáceis de lembrar porque elas são relacionadas, por exemplo, nem tanto hoje, né, que a gente usa Uber, né? A corrida de táxi. A corrida de táxi, você tem um valor fixo e depois você tem um valor variável. O Uber não é assim. O valor variável, que é a chamada dinâmica, eles mudam conforme a hora do dia, conforme o número de pessoas. é um número meio esquisito. Bom, vamos lá aqui. Outro. Determine a fórmula matemática da função afim, tal que f de 2 igual a 5 e f de menos 1 igual a 4. E depois responda qual é a taxa de variação dessa função. Na verdade, não é muito complicada, não. Quando ele fala é que, olha, f de 2 igual a 5 significa que ele está falando de um ponto dentro do plano cartesiano. Esse ponto eu vou chamar de ponto 1 com x igual x igual a 2 e y igual a 5. Alguma dúvida no que eu escrevi? Beleza. Isso aqui foi o número 1. Número 2. Ele fala que f de menos 1 é igual a menos 4. O que significa isso? é o ponto 2 com x igual a menos 1 e y igual a menos 4. A partir desses pontos, meninos, nós vamos fazer um sistema de equações e montar o que ele está perguntando. Porque a pergunta do problema é determine a fórmula matemática dessa função. A fórmula matemática dessa função se é uma função no primeiro grau é y igual a quanto? Igual a x mais b. Vamos lá. Primeiro caso. y igual a x mais b. Não esqueça que está escrito aqui. Aqui está escrito que x é igual a quanto? 2 e y é igual a quanto? 5. Substituindo. Igual a 5 multiplicado por a vezes 2 mais b vai ficar 2a mais b igual a 5. Respira. Questão número 2. Isso aqui, o que significa? Isso aqui significa x igual a menos 1 e y igual a quanto? Igual a menos 4. Então vai ficar como? y é igual a x mais b que é função no primeiro grau. Aí vamos fazer quanto que vale y? Vale menos 4 que é igual a multiplicado por menos 1 mais b. Isso aqui vai ficar quanto? Menos a mais b é igual a quanto? É igual a a menos 4. Isso aqui é a equação número 2. O que eu vou fazer agora é a resolução do sistema de equações porque determinar a fórmula da função matemática é sempre achar os valores de a e achar os valores de b. Fazendo aqui o cálculo vai ficar quanto? 2a mais b é igual a quanto? É igual a 5. Menos a mais b é igual a menos 4. Eu vou fazer por substituição. Tá bom? Fazendo o cálculo aqui vai ficar quanto? Vai ficar 2a mais b é igual a 5. Embaixo, muda o sinal de todo mundo, né? Igual a 4. Isso aqui corta. Vai ficar 3a é igual a 9. A é igual a 3. Para achar o valor de b eu substituo na equação que eu achar mais bonitinha. Eu vou substituir nessa. Tá bom? Menos a mais b é igual a menos 4. Então vai ficar quanto? Substituindo menos 3 mais b é igual a menos 4. b vai ser igual a quanto? Menos 4 mais 3. b vai ser igual a menos 1. Como eu falei lá no começo da história eu disse que y igual a ax mais b e ele pergunta lá no começo do problema isso aqui. Determine a fórmula matemática dessa função. Vai ficar quanto? o y é igual ao valor de a que é 3, 3x menos o b que vale quanto? Vale 1. Isso aqui é a lei da função. Qual é a taxa de variação dessa função? A taxa de variação é o valor associado a x. Isso aqui é o que nós chamamos de taxa de variação. alguma dúvida, senhores? Tira em print, por favor. Próxima. O proprietário de uma fábrica de chinelos verificou que quando se produziam 600 pares de chinelos por mês o custo total da empresa era de 14 mil pau. E quando se produziam 900 pares o custo era de 15 mil reais. 15 mil e 800 reais. O gráfico que representa a relação entre os dois é formado por pontos de uma reta. Essa frase, meninas, formados por pontos de uma reta significa que é uma equação da reta. Qual o nome da equação da reta? Fala. Y igual a x mais b. Esse y igual a x mais b não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, José. O nome disso chama-se função afim. Fala. O nome disso é função afim. Função no primeiro grau. A função afim sempre é escrita dessa forma. Tá bom? O que eu estou falando aqui é que nós temos ele pergunta na letra A obtenha o custo mensal esse c em função do número de chinelos produzidos que é x. Tá bom. Vamos anotar os dados do problema. Situação 1. Quando eu tenho x igual a 600 pares eu tenho y ou seja, o custo igual a 14 mil reais. Situação número 2. Quando eu tenho x igual a 900 pares eu tenho o custo ou seja, o valor de y igual a 15 mil e 800 reais. O que ele quer fazer meu querido amigo é que tu escreva uma função matemática para isso. ou claro? Embora não seja necessário nesse momento deixa eu me fazer uma pequena observação aqui. Quando nós temos essa relação nós temos o que nós chamamos de gráfico. Gráfico de custo pelo número de chinelos. No caso eu tenho 600 chinelos dá quanto? 14k. E quando eu tenho 900 chinelos eu tenho 15,8k. É fácil, né? Seguidores. Lembra de seguidores de Instagram que é uma que é uma que tem o mesmo raciocínio. Tá bom? Aí quando você junta os dois pontos forma isso daqui. Uma equação da reta que é formada por esse ponto 1 e por esse ponto 2 aqui. Então o pulo do gato nesse caso é escrever o sistema de equações de modo que eu ache os coeficientes esses coeficientes aqui, olha. Os coeficientes de A e B para que eu possa montar a função do primeiro grau. Esse é o pulo do gato dessa questão. Então vamos lá. Número 1. Número 1. Y igual a quanto? Y igual a AX mais B. O que a gente vai fazer é montar o sistema, tá bom? Sempre substituindo os valores que ele dá os valores de X e Y. vai ficar aqui, olha. X igual a quanto? 14.000 que é igual a A multiplicado por X que é 600 mais B. Vai ficar quanto? 600A mais B igual a quanto? 14.000. Respira. Número 2. Y igual a AX mais B. Y igual a quanto nesse caso? 15.800 que é igual a A multiplicado pelo X que é 900 mais B. Arrumando isso daqui vai ser igual a quanto? 900A mais B igual a 15.800. Respira. O que nós vamos fazer agora não esqueça que a letra A ele quer saber o sistema de equações aqui, tá bom? Perdão, ele quer a função o custo, né? Vamos lá. Temos que resolver esse sistema. Como é que se faz isso? com cuidado. Com cuidado, José. Não é que nem naquele dia que tu ficou preso no banheiro, tá bom? 14.000. Aqui, ó. 900A mais B igual a 15.800. A maneira mais fácil de fazer esse sistema aqui é por substituição simples, né? Eu vou multiplicar aqui por por eliminação, aliás. Por menos 1. Vai ficar quanto? Vai ficar menos 600A menos B igual a menos 14.000. Aqui vai ser igual a quanto? 900A mais B igual a 15.800. Cancela, cancela. Isso aqui vai ficar quanto? 300A igual a quanto? 15.800 menos 14.000. Vai dar quanto isso daqui? A vai ser igual a quanto? 6. Para descobrir o valor de B como é que eu faço? Substitui. Substitui no que eu achar mais bonitinho. Não é aqui de cima mesmo, né? 600A 600A mais B igual a 14.000. Isso aqui vai ficar 600 vezes 6 mais B igual a 14.000. Isso aqui vai ser igual a 600 vezes 6 são 3.600. Então é 14.000 menos 3.600. Esse B vai ser igual a quanto? 14.000 menos 3.600. Isso aqui vai dar quanto? 10.400. Então a função custo que é custo de X que é o valor de Y porque a função é o valor de Y e nesse caso específico aqui ele está pedindo que seja o custo vai ser igual a quanto? AX mais B, né? É a função no primeiro grau. Tudo é assim, José. AX mais B funciona no primeiro grau funciona no primeiro grau funciona no primeiro grau funciona no primeiro grau então é o A que é quanto? 6X mais B que é 10.400. Vini? Tu tem algum tipo de problema cardíaco? Beleza. Ficou claro aqui a relação? Então como é que é isso daqui? Todos os casos não importam como ele fica complicado sempre é a aplicação de resolução de sistemas de equação no primeiro grau. se eu ficar se eu entender não é que é simples Milano quanto? O nome disso se chama depreciação o quanto de dinheiro você perde quando você vende um carro de um período para outro entendido? Tem carros que são mais depreciados tem outros menos depreciados então vamos lá questão 12 ele fala o seguinte aqui em razão do desgaste o valor de uma mercadoria decresce com o tempo por isso a desvalorização que o preço dessa mercadoria sofre em função do tempo de uso é chamada de depreciação a função depreciação pode ser uma função afim como neste caso o valor de uma máquina é hoje olha essa frase o valor de uma máquina é hoje mil pau estima-se que daqui a 5 anos seja 250 reais quando ele fala pessoal hoje vale mil reais x igual a quanto? x igual a zero tá bom? porque x igual a zero significa início de novo vamos voltar é o vídeo voltando vamos imaginar nesse caso ele falou é hoje o que significa hoje? significa que x é igual a zero que se chama início então na letra A ele pergunta qual o valor dessa máquina em 10 anos ou seja ele quer que determine a função vamos fazê-lo letra B qual será o valor da máquina em 6 anos e letra C qual o valor da sua depreciação total ou seja a diferença entre os valores é bem fácil bom vamos lá fazer aqui no primeiro caso vamos anotar os dados do problema a situação número 1 hoje ou seja x igual a zero o valor do bem é quanto? mil reais situação 2 daqui a 5 anos ou seja x igual a 5 y igual a quanto? 250 reais então quando ele pergunta na letra A qual o valor dessa máquina em 10 anos ele quer a função como é que se faz a função? resolução do sistema de equações equação número 1 y igual a x mais b não esqueça que ele falou que é uma função afim não esqueça que ele falou que é uma função afim então vai ficar y igual a quanto? y igual a x mais b então vamos fazer a substituição e fazer o cálculo y igual a quanto? aqui é mil que é igual a A multiplicado pelo valor de x mais b vai ficar B igual a quanto? B igual a mil importante segundo caso y igual a x mais b vai ficar quanto? quanto que é o valor de y? y é igual a 250 que é igual a A multiplicado por 5 mais B só que o valor de B já sei quanto que vale vai ficar 250 que é igual a 5A mais o valor de B que é quanto? o valor de B é mil fazendo o cálculo vai ficar quanto? vai ficar 5A é igual a 750 A vai ser igual a quanto? 750 dividido por 5 isso aqui é igual a 150 então respondendo a letra A o valor dessa mercadoria vai ser igual a quanto? fala a desculpa que é menos passa para o outro lado negativo menos 150 fica A x mais B então o valor de x vai ser igual ao valor de A que é quanto? menos 150 x mais o valor de B que é quanto? mil reais na letra B o que ele quer? qual será o valor dessa máquina em 6 anos? qual será? você entendeu aqui querida amiga? qual será o valor dessa máquina em 6 anos? então ele quer saber V de 6 V de 6 é menos 150 multiplicado por 6 mais mil reais então isso aqui vai ser igual a quanto? menos aqui ó 150 multiplicado por 6 isso aqui vai ser igual a menos 900 mais mil V de 6 é igual a quanto? V de 6 é igual a? sem repouso? parece celular custa mil reais hoje daqui a 4 anos vale 50 reais não dá o pacote do bolacho maria ele pergunta e rapidinho é Guilherme ele perguntou qual foi a depreciação? foi de quantos reais? era mil reais né? a depreciação a diferença entre o valor inicial e o valor final mil reais poxa na verdade pessoal a depreciação de carro é pior entendeu? do carro menos em 3 anos assim dependendo do carro tu consegue uma desvalorização de 35 a 40% qual o carro que menos desvaloriza Milano? desse esse é racismo vamos lá essa segunda parte aqui pessoal da aula ela é pra ensinar vocês a como desenhar gráficos tá? vocês prestem atenção vou tentar ensinar bem rapidinho é relativamente fácil tá? tá prestando atenção querido José? construa em um sistema de eixos ortogonais o gráfico dessa função quando ele fala eixos ortogonais é xy tá bom? o nome do que eu vou ensinar pra vocês chama-se desenhar o esboço do gráfico tá? o esboço do gráfico coloca apenas duas coisas a raiz e o coeficiente linear da função quando eu escrevo uma função y igual a x mais b que por favor fique claro a mesma coisa que f de x igual a x mais b esse b aqui é o chamado coeficiente linear o coeficiente linear é o ponto em que a reta toca no eixo y de novo o que é o coeficiente linear? é o ponto que a reta toca no eixo y ponto sinal e o que é a raiz da função? a raiz da função é só igual a zero então pra gente fazer esse gráfico aqui vai ser o seguinte passo número 1 vamos achar a raiz tá? ele falou f de x igual a 2x mais 3 isso aqui na verdade é y igual a 2x mais 3 eu vou colocar y igual a zero porque achar a raiz da função é igual a zero vai ficar 2x mais 3 é igual a zero 2x é igual a quanto menos 3 x é igual a quanto menos 3 sobre 2 beleza? agora vem aqui o gráfico tá? yx vocês estão vendo esse número bem aqui? que número é esse aqui? esse 3 é o coeficiente linear e o que é esse coeficiente linear? é o ponto em que a reta toca o eixo y fala é o ponto em que a reta toca o eixo y só isso então eu coloco aqui 3 qual é a raiz que eu achei? menos 3 sobre 2 onde é que tá menos 3 sobre 2? por aqui concorda comigo? parabéns você tem o gráfico de uma reta gostaram? bora fazer outra? tirem preencher aí rápido a pessoa fica presa no banheiro f de x é igual a quanto? x mais 3 como é que se monta o gráfico? Julia? duas coisas o que a gente tem que achar? a raiz e o coeficiente linear bora achar a primeira raiz aqui tá? isso aqui é y igual a x mais 3 como é que acha a raiz? x mais 3 igual a 0 x igual a quanto? menos 3 aí monto o gráfico tá bom? aqui y aqui é x é a raiz tá aqui menos 3 beleza e o que que é isso daqui mesmo? isso aqui é o coeficiente linear coeficiente linear é o ponto em que a reta toca o eixo y vai ser igual a quanto? 3 pronto acabou pronto acabou letra A letra B letra C f de x igual a menos 2x mais 5 acho a raiz y igual a menos 2x mais 5 menos 2x mais 5 igual a 0 menos 2x igual a quanto? menos 5x igual a menos com menos mais 5 sobre 2 faz o gráfico y x x igual a quanto? 5 sobre 2 e y igual a quanto? o coeficiente linear que é quanto? 5 esse ponto eu faço acabou vocês já entenderam a ideia não é verdade? beleza vou fazer a última vou deixar para vocês tirem print por favor é só uma revisão tá pessoal? é só vamos lá questão 17 ele fala o seguinte aqui determine o valor de m para que o gráfico da função f de x igual a 2x mais m menos 3 intersecte o ponto y no ponto 0 e 5 quando ele fala senhores quando ele fala o ponto 0 e 5 isso significa x igual a 0 y igual a 5 e como ele quer o valor de m nesse caso é só fazer a substituição do problema tá bom? quando ele fala pessoal vamos lá quando ele diz f de x igual a 2x mais m menos 3 significa que y é igual a 2x mais m menos 3 o que nós iremos fazer é substituir os valores de x e y correspondentes ora vai ficar como isso daqui y é igual a quanto? acabei de falar y é igual a quanto? 5 que é igual a 2 multiplicado pelo valor de x que é 0 mais m menos 3 então nós vamos achar o valor de m então 5 é igual a quanto? m menos 3 m é igual a quanto? m igual a 8 simples, não é verdade? letra B que ele fala é intersecte o eixo x no ponto 3 e 0 quando ele fala que é o ponto 3 e 0 o que significa isso? significa que eu tenho x igual a quanto? 3 e y igual a quanto? 0 Marcela pode tirar algumas fotos aqui bem de perto da gente para a gente colocar no nosso Instagram por favor x igual a 13 e y igual a 0 vai ficar como? ele falou que é f de x igual a 2x mais m menos 3 então vai ficar quanto? isso aqui na verdade é y igual a 2x mais m menos 3 y igual a quanto? 0 que é igual a 2x3 mais m menos 3 isso aqui vai ser igual a quanto? isso aqui vai ser igual 2x3 é 6 passa para o outro lado menos 6 que é igual a m menos 3 m vai ser igual a menos 6 mais 3 m é igual a menos 3 é simples é só a aplicação do que nós estávamos estudando tá bom? já? vamos lá próximo caso desliga o fone rapaz só faz desligar o som já fala o seguinte aí bora lá dados os gráficos das funções de r em r quando ele fala o negócio de r em r significa de x para y o valor de x é real e o valor de y também é real escreva a função f de x igual a x mais b correspondente a cada item nesse caso meninas o pulo do gato aqui é identificar os pontos que ele deu na questão eu tenho aqui vou chamar esse aqui de ponto a e vou chamar esse aqui de ponto b tá bom? quem é esse ponto a? você coloca x e y entendeu José? esse aqui vai ficar x igual a 0 e y igual a quanto? 2 aqui é igual a quanto? x igual a menos 3 e y igual a quanto? 0 então nós temos esses dois pontos vou colocar aqui ponto a 0 e 2 e o ponto b menos 3 e 0 e agora a pergunta do problema é escreva a função é fácil então vai ficar como esse daqui o ponto a vai ficar como y igual a x mais b é uma reta então y igual a quanto? 2 que é igual a a multiplicado pelo 0 mais b lembra que eu estou utilizando o ponto a então vai ficar como? b igual a 2 respira o ponto b o ponto b y igual a x mais b sempre desse jeito y igual a quanto? 0 que é igual a a multiplicado por menos 3 mais o b só que o b eu já sei quanto que vale quanto que vale? 2 então vai ficar menos 3a mais 2 que eu vou utilizar aqui então vai ficar 3a igual a 2 a vai ser igual a quanto? 2 terços então como ele quer que escreva a fórmula a fórmula na y igual a x mais b então y é igual a 2 terços de x mais 2 isso aqui se chama função a partir do gráfico não é que ficou legal? pessoal é isso aqui isso aqui é o básico a primeira parte que a gente vai ver eu vou querer que vocês façam essa lista de exercícios bem passo a passo tá bom? vou esperar aqui a gravação então eu vou esperar aqui a gravação